Parurapapaparará Quero saber, ligo pra todos os bares, também pra amigas E daí, cartão tá quase acabando, preciso te encontrar pra eu dormir Parurapapaparará, parurapapaparará Não achei, fiquei irritado, onde é que foi parar? Já estou desconcertado, minha linda, onde está? Está dançando na noite? Está bebendo? Está flertando alguém? Preciso achar essa doida, preciso te falar que não estou bem E dizer o quanto a quero, e falar o quanto a amo Basta ouvir ela conversando, pra eu me derreter pra valer E dizer o quanto a quero, e falar o quanto a amo Basta ouvir ela conversando, pra eu me derreter pra valer Fui dormido e tão cansado De repente liga alguém Telefone tá cortado, tô sonhando, não é ninguém Mas sei que ela me ama, sei que ela só foi se dividir É que estou no outro planeta, queria que ela estivesse aqui Pra dizer o quanto a quero, e falar o quanto a amo Basta ouvir ela conversando, pra eu me derreter pra valer E dizer o quanto a quero, e falar o quanto a amo Basta ouvir ela conversando, pra eu me derreter pra valer Basta ouvir ela conversando, pra eu me derreter pra valer Não me deixe assim tão só Que eu fico só um pó Basta ouvir ela conversando, pra eu me derreter pra valer Amém